Música 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 Euigo Micora Euigo Cora Euigo Mol色 Isso é mineiro Eu me desculpe Eu me desculpe Eu me desculpe Vamos embora Está muito fácil Estou nem cansando Estou nem cansando Por mais um estágio lá em cima Estou nem suando aqui Oi Um, dois Vamos no suando Um, dois Um, dois Deixem Um, dois Deixem Um, dois Quatro Ae! Pode não, só que a etiqueta pra fora, hein! Mas vamos pro botão! Tá muito bicho! Ae! 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 O cara tá direto, tá. E pro girão! É isso! Bate pro ocorrar e bate nem pro direto! Trom! Aí somente vamos! Hieração no outro, aqui nos animais vão! A CIDADE NO BRASIL